25 de julho é o dia internacional da mulher negra latino-americana e caribenha a data foi criada pela onu como uma homenagem então o júlio das pretas ele é uma referência a tereza de benguela que foi uma líder quilombola que viveu no século 18 então por duas décadas de resistência ao período colonial ela conseguiu manter uma organização política na ufsm a data motivou a organização do julho das pretas que neste ano está na quarta edição o evento foi organizado pelo núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas em parceria com outros projetos e movimentos da ufsm e de santa maria o julho das pretas desse ano ele foi pensado para fazer esse resgate essa a ancestralidade e o objetivo sempre do julho das pretas é referenciar e relembrar feitos de mulheres pretas e fortes começamos a no início de junho e maio né a pensar como a gente iria então juntando esses dois grupos juntos o neabi e usgidi construir um evento que pudesse né durar o mês inteiro e estar celebrando e conscientizando as pessoas sobre o racismo e o machismo e celebrando então as mulheres negras então nós tivemos desde o início do mês né palestras rodas de conversa aqui na ufsm tivemos debate lá na feicop também as atividades contaram com momentos culturais apresentações artísticas e rodas de conversa uma das atividades aconteceu aqui no prédio multiuso da universidade foi o espaço intitulado poéticas e políticas negras que reuniu arte ea discussão de temas sociais quem pensou a performance foi a amanda que usou a dança para contar sua trajetória e expressar sentimentos é o mundo acadêmico ele tem as suas formatações eles têm as ele tem as suas normas ele tem as suas regras e muitas vezes o que eu crio acaba transbordando essas normas essas regras e acaba passando para o movimento então a performance que eu apresentei aqui hoje ela é inspirada ela nasce a partir de uma pesquisa acadêmica que a minha pesquisa de doutorado que é orientada pela professora séries mas as leituras a escrita a reflexão de uma forma abstrata ela acaba não dando conta de tudo que eu tenho para dizer e da forma como faz sentido para eu dizer então acaba que passa para o movimento passa para a fala passa para performance amanda vê nas atividades uma forma de aproximação entre a universidade ea comunidade ele acaba proporcionando com que a gente se relacione mais com quem está fora da universidade fisicamente e porque é fisicamente porque esses saberes eles vêm antes da universidade quem eu sou enquanto pessoa vem antes do meu título de doutora então esses espaços fazem com que a gente amplie essas perspectivas esses espaços eles proporcionam a gente olhar de outra forma para epistemologia para esse fazer ciência dentro da universidade então é interessante que a gente possa fazer esse diálogo do que está dentro do que está fora desse campo acadêmico porque isso enriquece tanto quem está dentro quanto quem está fora para o público foi um convite à reflexão a gente sempre está acostumado com método tradicional de abordagem das nossas pesquisas a forma tradicional da gente colocar e mostrar nossas pesquisas amanda trazer uma pesquisa em dança em forma de dança em encontro para mim foi algo assim revolucionário falando que aquilo para mim trazia também ancestralidade sabe não somente o que ela queria colocar quanto pesquisa quanto pesquisadora negra quanto pesquisadora mulher mas também trouxe muito da ancestralidade o que para mim quanto pessoa indígena quanto mulher indígena é muito importante